Se o assunto é pipocar, o galão é especialista A zica é forte, é mais fácil o Eibar Ser campeão da Champions League Do que o galo ser bi algum dia Entrando, ensaiando e vai renovando o meme do galo Que tá mais pra um cavalo, um cavalo paraguaio Que dá um estágio com o turbo voando, voando, voando Mas sempre acaba peidando, peidando, peidando O que é que adianta gastar uma grana nos craques bolados Se na hora de pôr o vapo, põe um beck aposentado E em noite de vingador, apanhando, apanhando, apanhando O galo terminou em prantos, em prantos, em prantos Porco deu na jugular, fez uma canja de galinha Com o Dudu Nobre E passou pra enfrentar o menhão que não alivia Quem perdoa é a Virgem Maria Flávio, o Barcelona que beijou a lona executado 4 a 0 no agregado Aqui dó do Barça falso E com o inimigo do Metaforano Brilhando e brilhando Flamengo deu aula em campo Em campo, em campo E agora quem levanta? Tassinha santa em solo uruguaio Os Coringa do Renato Ou o bonde do Abelbrado Nessa final é um duelo insano Insano, insano Menos pro galo que morreu nadando Nadando, nadando É família O que que houve pro galo? Feitor na farinha